Continuamos aqui na nossa garimpagem, eu aqui em Cascavel, vocês aí em todo o Brasil e em todo mundo E trazer algumas novidades aqui, porque logo vão sair alguns vídeos da viagem aqui E o mais importante são principalmente a música, os discos e tal Então vamos falar um pouquinho sobre as grandes novidades, sobre as novas aquisições, a nova garimpagem nossa aqui E eu abro falando sobre esse discaço aqui, do Billy Idol, que é o Idol Eleven of the Best O Billy Idol Songs, que tem as belíssimas Rebel Yell, Hot in the City, White Wedding, Eyes Without a Face Don't Need a Gun, Dancing With Myself, só os grandes clássicos Detalhe, esse disco ele só peca por um aspecto que faltou uma canção importante, que é a belíssima Creed of Love Mas eu imagino que na época, no ano de 88, acho que ela não tinha sido lançada ainda Eu não chequei a informação, depois eu trago a informação certa pra vocês Mas aí, o Billy Idol Songs, o Eleven of the Best Futuramente ele vai estar, vai ter uma resenha dele aqui no nosso canal, aqui no Papiando Música Bom, outro grande clássico que entra pra nosso hall da coleção aqui, é o belíssimo Hopes and Fears do Kane Eu tô devendo o vídeo do Kane, esse discaço, que é o debut do Kane Que traz grandes clássicos como Somewhere Only We Know, This Is The Last Time, Bend and Break, Everybody's Change e muitas outras canções Disco clássico, o Kane pegou aquela onda pós Coldplay, com o rock mais voltado pro piano E saiu carregando e trazendo grandes canções, então esse disco aqui futuramente, ele vai estar nas nossas resenhas aqui Bom, outro discaço que eu consegui pegar na garimpagem, é esse belíssimo Urban Eames do The Verbe O The Verbe tem grandes clássicos como A Belíssima Bitter Sweet Symphony, além do clássico Lucky Man, The Drugs Don't Work Sonet e mais outros grandes clássicos, todos estão nesse grande disco aqui Um belíssimo trabalho do Richard Ascroft, que também vai estar, vai ter resenha dele aqui no nosso canal E tá aí como uma das nossas garimpagens O The Best of Snap Attack Foi lançado, que é um belo trabalho de Anzilote e Muzing, a dupla de produtores alemã E eu já falei do Snap num vídeo do canal, onde eu falo sobre algumas, digamos, né, algumas Algumas, digamos, traquinagens da música densa Então, tá aqui o Snap, depois eu vou trazer uma história mais bem apurada do Snap E a resenha desse disco clássico aqui, que é a Coletânea, que traz os maiores sucessos como o Rhythm is a Densa E a Belíssima, e a Belíssima The Power do Snap Pra finalizar, mais um grande clássico que entra pra nós, que é o Lennon Legend Que é essa coletânea aqui maravilhosa do John Lennon com 20 grandes clássicos Com Imagine, Instant Karma, 90 Dream, Power to the People, Code of Turkey e muitas outras canções Então tá aqui, né, um pouco da minha garimpagem aqui na cidade de Cascavel Vai sair um vídeo completo falando sobre essa garimpagem, falando sobre o Sebo, onde eu comprei boa parte do material E um pouco do que há de melhor aqui na cidade pra conhecer, pra pesquisar Não só música, mas um pouco de cultura, um pouco da cidade também Vem comigo, afinal de contas estamos papeando música, né, trazendo novidades, viajando Mas conectado sempre com a música que eu e que você e que nós amamos É isso aí galera, continua ligado aí, o canal tá uma bagunça É, eram pra sair vídeos toda segunda, quarta e sexta, eu tive problemas nos lançamentos dos vídeos Mas, assim que eu voltar das férias, vai voltar ao normal o canal Tamo junto galera, fica com Deus, né E vão curtindo os vídeos aí, vão curtindo o nosso canal aí, sempre trazendo grandes novidades E logo esses discos vão integrar, né, vão fazer parte aí, terão resenha no nosso canal Tchau Tchau